Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Neste vídeo eu vou passar para vocês aqui o meu palpite e também um pouco do histórico do confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras está em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro e o Atlético Mineiro em segundo, apenas separados aí pelo saldo de gols. E peço aí também, deixa abaixo qual que é o seu palpite, qual que é o placar exato que você acredita que vai dar neste jogo. Pela enquete que eu abri agora há pouco a ler, a princípio o pessoal está indo mais pelo empate. Vamos analisar aqui primeiramente o histórico. Então são 75 partidas entre as duas equipes aí, sendo 34 vitórias do Palmeiras, 26 do Atlético Mineiro e 15 empates. Então o Palmeiras tem uma vantagem aí, de 75 jogos ganhou 34, perdeu 26, empatou 15. Agora o Palmeiras jogando em casa, são 36 partidas, 20 vitórias do Palmeiras e 9 do Atlético Mineiro. Então é praticamente aí o dobro e 7 empates. Então esse é o histórico aí, vamos ver aqui nas últimas 4, 5 partidas, deixa eu puxar aqui rapidamente. O Palmeiras ganhou pelo Brasileirão 4 vitórias e 1 empate. O Atlético Mineiro aí já teve um pouquinho mais complicação, teve 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. O meu palpite, eu acho aí que o Palmeiras vai ganhar, acredito que um placar mínimo de 1 a 0. Meu humilde palpite aqui, não sou nenhum especialista, apenas passando aqui a minha opinião em relação a esta partida. Deixa aí abaixo também a sua, aí você tem que dar uma analisada, o que você analisa, o histórico, os confrontos, o momento. Tem que ver aí o Palmeiras que está com alguns desfalques, o Atlético Mineiro também. Palmeiras terá alguns retornos, vamos ver aí como que vai ser a escalação mais próxima do jogo. Mas sem dúvida nenhuma teremos um grande jogo aí, Palmeiras e Atlético Mineiro, no próximo domingo às 16 horas. Então é isso, valeu galera, um grande abraço, até a próxima.